Olá, Starzinha! Gente, hoje eu vim aqui com o amor da minha... Dá um oi para as pessoas. Hoje a gente veio gravar um vídeo pra vocês, que vocês pediram muito. Eu postei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, nas stories. Pra vocês é colocarem as perguntas que vocês queriam saber sobre a gente. Enfim, gente, se vocês querem assistir, vamos lá. Bom, antes de começar, deixa um seu like se você gostou de vídeo. E se inscreva no canal se você ainda não assistiu. Então, vamos lá pro vídeo. Primeira pergunta. Quem é mais dramático? Eu acho que é o Miguel. Porque eu acho que ele faz, tipo assim, as coisas do dia a dia dele. Gente, cara, você tá jogando o Outlast agora. Você desligou cinco minutos porque você falou que eu te forcei. Aí ela tomou um susto. Me arranhei e foi pro banheiro. Quando eu vi, olha aqui. Olha aqui, tem nada. Machucou aqui. Tem nada. Aqui, mascula. É um arranhão. Vamos lá, vamos deixar vocês decidirem. Quem é mais dramático? Eu conto. Quem? Você, Mariana. Por quê? Um milhão de vezes. Por quê? Manoela, uma coisa que é assim... Às vezes a pessoa tem que aceitar. Uma coisinha que é assim, você fala que é o mundo. É uma formiga, mas você transforma que é o mundo inteiro. Ai, desmai. Aham, aham. Eu tô bem mal. Eu não gostei. Próximo. Não, gente. Não gostei dessa pergunta. Como vocês se conheceram? Na escola, no quinto ano, ele era apaixonado por mim. Eu gostava. Terceiro. Quinto ano você gostou de mim? Ah, porque você desde o terceiro assumiu. Eu gostei dele no quinto ano. Mas sabe aquele... Meu Deus, esse menininho aí. Aí eu chegava na escola. Eu escrevia no Friv, assim. Manoela e Miguel. Porcentagem do amor. Aí eu deixei de gostar dele no quinto ano. Não sei porquê. Parei de gostar. Enfim. Aí eu botei que gostar dele no oitavo ano. É isso mesmo. Próximo. Qual foi a reação do seu pai a saber que você estava namorando? Gente, o meu pai, a gente tinha feito a trollagem com ele. Se vocês ainda não assistiram, depois vão lá ver. Eu falei que eu estava namorando só que era a trollagem. Eu nem pensava em namorar com o Miguel. Nem com ninguém. Enfim. É... Ninguém. Enfim. Ele passou mal. Ele foi para o trabalho e passou mal nessa trollagem. Aí depois disso, a minha mãe foi acostumando ele. Não sei como foi a reação quando a gente descobriu. Eu falei dessa. Tem que se acostumar. Manoela, daqui a pouco eu estou namorando. E como foi a reação quando a gente contou que eu estava namorando com o Miguel? Eu não lembro. Você me traumatizava. Não, eu não sei. Mas o meu pai era... Aí, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Manoela, chega aqui, Manoela. Vem cá. Vem cá, Manoela. Vem cá, Manoela. Senta aqui com a gente. Ele acabou lá no cara do oito anos ainda. Como foi essa reação quando eu descobri que eu estava namorada? Que eu não lembro. Normal. Não. Foi mesmo. Não, ele falou. Eu acho que ele falou. Tem que namorar mesmo. É porque foi do dia que eu... Não, porque ele descobriu que era o Miguel. Porque foi do dia que eu vim aqui. Mas ele soube nesse dia? Não. Não, depois que ele descobriu que o Miguel... Ai, eu me machuquei. Eu coloquei na vida. Não. Dramática pra caramba, hein, Manoela. Sou machucada. Como você falou pra sua mãe? Não falei. Minha mãe já sabia. Porque minha mãe me conhece muito bem. Então, as risadas que eu dava... Ela percebe. Tipo, ligando de vídeo. Miguel aqui. Liguel aqui. Liguel. Isso vocês vão descobrir. A gente se chamava aí. Se vocês assistirem o vídeo, vocês vão descobrir. Se vocês assistirem outro vídeo... Eu conto tudo. Vocês vão saber porque eu chamava de Liguel. Enfim, era um auê, gente. Meu auê. Vai, próxima. Vocês brigam muito? Não. Olha só. A gente não briga. A gente só discute muito. Vou botar a seguinte situação. A gente tá assim. A gente tá numa sala de aula. Eu tô sentada aqui. Ela tá sentada ali. Na outra cadeira. O professor tá explicando. Só que o professor sabe que a gente namora. Aí eu vou lá e faço assim, ó. Rapidinho. Segura a minha mão só pra eu ficar de mão dada assim. Isso foi ano passado. Aqui, aqui, aqui. Olhou aqui. Não, isso não existe, gente. Eu gosto de prestar atenção na aula. Eu acho que o lugar pra namorar... Isso minha mãe me ensinou. Você que está rato no anjo. Ih, mas... Tanto que os meus dados nunca iram. Falam depois que você namorar. Depois que você fica apaixonado. Seus notas cagam. Minha nada não caiu. Mas é claro que a gente disputa a nota. O Miguel. A gente disputa. Uou! Eu aqui numa fileira e o Miguel na outra. Vem ter história! Eu na boca. Eu numa fileira e o Miguel na outra. Ele quer ficar assim, assistindo a aula. Assim, cara. Cara, mas isso é fofo, cara. Eu sou carinhoso. Olha aqui. Aqui, eu vou ficar o vídeo todo assim. Gente, aí ele quer assistir a aula de matemática, sim. Eu tenho que ficar assim. Não, isso não existe. Cara, tá certo, cara. O que vocês mais gostam de fazer juntos? Estudar. A gente faz um bilhão de coisas juntos. Estudar não. Não, mas não é o que vocês fazem juntos. O que vocês mais gostam. Eu gosto de... Mas aí, quem gosta de estudar é você. Não, Miguel. Eu gosto de fazer tudo com você. Eu tava zoando. Eu também gosto de fazer tudo com você. Quando você está nos lugares... A gente gosta de ir no cinema, de ir no shopping, passear. E festa de criança é a nossa coisa preferida. Festa de criança é muito bom. Parque de diversão. Eu amo. Praia, praia, praia. Piscina, praia, piscina. Piscina também. Como foi a reação das meninas, Lara e Carol Milena, quando você falou que estava namorando? Gente. Ai, essas perguntas são muito boas. A Milena, tipo assim, ela sempre falava, um Miguel, manda foto pro Miguel. A gente assistiu no BBB lá em 2021. Eu lembro de uma vez que eu falei com ela. Manda foto pro Miguel. Eu lembro de uma foto com a Milena e com ela junto. Então. Aí eu tava com a minha mãe zinada no sofá. E minha mãe, mano, ela gosta do Miguel. Eu falei, cara, eu não gosto. Aí a Milena... Pra Carol... Eu não lembro. Foi lá na casa da Carol. Falei, tá sabendo, Carol? Ah, é verdade. Ela zoou muito, gente. Carol zoou muito. E tem o vídeo da Tia Adriana no Beach Park, quando a gente contou. Olha o que eu lembro. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. A Dudinha. A Dudinha contou quando ela veio. Sabe a novidade, Dudinha? Mas não foi namorando. Foi muito maneiro, cara. Quem é mais ciumento? Miguel. Isso é nítido. Eu não posso falar com ninguém que ele já mereceu. É, Manoela. Pra quem sonha, pra quem sonha, por exemplo. Isso não é ciúme. O quê? Ela parou de falar comigo porque ela sonhou. Miguel, quando você fala com alguém, ela também fica estressadíssima. Não! Isso é verdade. Isso é verdade. Claro que não. Você viu o que fizeram com você? Chega aqui em casa estressadíssima. Ah, tem coisa que é ridícula. Teve uma vez que ela chegou em casa e ela se trancou no banheiro. Ela se trancou no banheiro. Não, não, não. Segura não. Segura não. Segura não. Foi mesmo. Eu não sou nada. Olha só. É difícil porque os dois são muito ciumentos. Aí eu fui lá. Aí eu fiquei assim no banheiro. Aí ele vai imitar, gente. Aqui, aqui. Aí ela trancada e eu fiquei assim no banheiro. Ô, Mô, eu fiquei meia hora. Mô, você vai sair daí? Mô? Ah, foi mesmo. Ah, não saiu daqui. Sai daqui. Mô, por favor, Mô. Eu quero entrar. Mô, eu tô ridícula. Não foi assim. Caramba, eu tenho que contar quem é mais ciumento. É eu ou sou você? Os dois. Os dois. Os dois? Miguel, o próximo. Ah, tá. Quem disse eu te amo primeiro? Eu. Eu comecei a chamar de vida primeiro. Ah, não. Vida não. Te amo. Tá, eu não lembro quem falou de vida. Te amo fui eu. Te amo fui eu. Tá bom, então pode ser. Ela mandou Feliz Natal. Feliz Natal. Falei, te amo. Print. Print. Não, não. Sei Print. Sei Print. Sei Print. Print. Antes de 2019. Miguel, tá. Gente, Feliz Natal. Igualmente. Eu mandei Feliz Natal. Não, mas aí vocês vão namorar. Minha mãe é educação. Meu amor. Não se manda igualmente. Como é que ele vai falar te amo se nem namora? Não, eu te amo. Aí. Feliz Natal. Feliz Natal pra você também. Meu amor, você está muito linda nessa foto, óbvio. Aí 24 de dezembro aqui, ó. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Igualmente. Feliz Natal. Tá, mas aí quando começaram a namorar, aí não namoravam. Não, vou mandar. Eu te amo ou te amo? Eu te amo, né? Que é mais punk. Eu te amo, mãe. Te amo, normal. Eu te amo é mais forte. Eu te amo, normal. Ela mandou. Quem disse eu te amo primeiro? Então é eu te amo. 500 resultados, peraí. Achei. Eu mandei o aniversário dele. Te amo muito, então. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Eu mandei. Primeiro eu te amo. Primeiro eu te amo. Eu te amo. Tá, peraí, então. O que está valendo é o eu te amo. É, Miguel. Cadê? Mostra aqui, Ana. Cadê? Eu te amo. Eu te amo. Tira a mãozinha. Eu te amo. Eu te amo tanto que o seu lado pitou consegue virar uma pessoa lá. Tá bom. Aí ele falou eu te amo primeiro. Sabe? Perdeu, Manoela. Mas às vezes eu falo pessoalmente. Pessoalmente? Mas a gente nem se vê na pandemia, cara. Olha isso, cara. Ele está se cuidando com a próxima pergunta, gente. Quem pediu quem em namoro? Ele me pediu em namoro, só que ele me pediu por WhatsApp e por um áudio. Tudo bem, gente? Mas você já namorava, gente. A gente já namorava. A gente já namorava. Volta. Volta. A gente já namorava. Só que ele nunca falou. Volta. Ele nunca falou. Você quer namorar comigo? Nunca falou. Só para o WhatsApp. Volta. Mas ele veio pedir para o seu pai. Não, mas ele não pediu. Ele não pediu. Ela tem o ponto. Ela tem o ponto. Ela tem o ponto. Pediu. O Adel sabe. Ele pediu para o meu pai. Não pediu para mim. Pediu para mim, para o seu pai. Não pediu para mim. Posso namorar a sua filha? Deixe tudo. Flor, você aceita namorar comigo? Não fez. Mas se você... Não, 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 não. Quase. Mas se compensar com os anos, eu já compensei. Peguei essa. Já compensei, cara. Você já compensou. Mas que você pediu o namoro para o WhatsApp, a gente não pode negar. Me dá o celular. Ela vai dar uma história para filhos, meu Deus. Pode ter certeza. Olha o que você fez. Ele cancelou todas as perguntas. Caraca, muita coisa. 500 mensagens. Olha, se não é que o cara acontece. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Quais as coisas que vocês gostam um no outro? Eu gosto do jeito carinhoso dele, gente. Eu gosto que ele me trata como uma princesa. Eu gosto do olhar dele. Eu gosto da cílio dele. Eu gosto desse sorriso. Eu gosto quando ele... Quando eu estou deitada assim, é prestando atenção. Eu deito e ele faz carinho como se eu fosse um neném, assim. Ele me abraça assim, vira a perna assim. Ele me abraça assim, ele coloca a mãozinha assim, na perninha. Fazendo assim, como se eu fosse colocar um neném para dormir. Vai você, agora me supera. Me supera. Eles competem em tudo, gente. Ela manda revisão para mim, faz problema. O que, Miguel? Ela manda revisão para mim, faz problema. Calma, cara. Calma, cara. É o maior motivo, cara. Manda revisão. Olha, estou brincando, estou brincando. Olha, vem cá, vem cá, olha para mim aqui. Não, eu vou chorar. Olha para mim aqui, olha para o pessoal do coração. Você... Não, 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 não. Você afasta não. Não, você está se escondendo em mim. Você é... Tudo em você é maravilhoso, mano. Juro por tudo. Tudo em você é maravilhoso. Até seu jeito grosseiro é maravilhoso. Seu jeito grosseiro é maravilhoso. Miguel, ogrinha. Eu sei. Você é inteligente. Seu jeito tem que ser inteligente. É, é, eu me chamo a atenção também. Você é muito linda. Muito, muito. Seu olho castanho na luz está brilhando agora e está muito claro. O meu olho é meu. Está claro. Meu olho é meu. Mata claro, mata claro. Sua boca toda desenhadinha. O narizinho tem o formatinho que eu gosto. E esse jeito dela de... Esse jeito dela de ver a vida é muito... Eu gosto muito. Está sempre sorrindo, sempre fazendo todo mundo sorrir. E se ela me faz sorrir, o meu plano é fazer ela sorrir. Oh, Shrek. Gente, o meu olho encheu de lágrima. É só Shrek, né, Miguel? Me supera, me supera, me supera. Que eu não me superar. Que eu não me superar. Próxima. Ah, você não está chorando com o vídeo, não. Não. Está chorando. O que é que você está chorando? Não. Olha aqui o papel. Vocês estão estudando bem? Eu odeio ele. Eu não gosto dele. Eu não suporto ele de verdade. Ele me estressa todo dia. Ela é muito chata. Gente, sabe como eu sou insuportável, sabe? Ela está com a melhor que mim. Ai, mentira! O quê? Para, é próxima. O quê? Próxima. Quem é uma voz? Para, 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 para. Não, a pergunta não se responde, Miguel. Senão eu não estaria namorando. Senão eu te daria um pé na bunda. Ele é um bom namorado? Ele é uma, ela é uma boa namorada? Gente, ele é um ótimo namorado. Eu só tenho em dizer isso. Porque, tipo assim, não tem, né? Ele nunca fez nada para mim. Ele nunca me magoou. Me passar revisão, né? Eu recebi muito. Não, gente, é uma ótima namorada mesmo. Eu sei. Claro. Claro, óbvio. Próxima. Óbvio. Você e o Miguel querem informar em quê? Caraca, cadê meu crachá? Joga a foto aí, gente. Meu crachá. Eu quero ser cirurgiante de trauma. E você, ele quer ser... Você, a postura... Como é que o juiz federal vai ter uma postura dessa? Eu quero me informar em direito. E se queremos ser um casal de... Artigo 5. Hã? Calma aí, cara. Nem deu tempo. Tem 16 anos, cara. Calma. Meu Deus. Vocês eram melhores amigos, né? Não. Não. A gente gravou num vídeo. Meu melhor amigo sempre foi o Matheus. Porque você sempre foi meu namorado. Mas é porque, Miguel, a gente não queria assumir que a gente era namorada. Verdade. A gente vai falar que a gente é melhor amigo. Pro público, a gente vai falar. Mas a gente era. É. A gente era. Vocês vão assistir a Copa em casa ou não? O Miguel não torce pro Brasil. Ele torce pra Alemanha. Porque ele é nojento. E ele não gosta de torcer pro Brasil. E se eu assistir a Copa do lado dele, eu vou zunir uma cadeira na cabeça dele. Eu também. Eu vou assistir a Copa. Vai levar uma porrada. Infelizmente. Eu vou assistir a Copa com as duas, entendeu? Ele vai assistir a Copa em casa. Porque ele não... Não sei nem que o Brasil vai pegar. Só se a gente for pra casa da Maria Clara, pra alguma amiga nossa. Porque é pra ir na minha casa e não entra. Não, você me deu uma comandona de manhã. Tem muito o que fazer. Mas se ela no corpo, novembro inteiro, tá bom? Miguel, eu me estresse. Em dezembro também. Em dezembro também. Vocês já tem anel? Tá na mão, né? Tá na mão. O meu ainda tá muito inteiro. O dela tá muito encardido. O meu tá encardido porque o Miguel fez questão de comprar o anel regulado. E o meu dedo não funciona com o anel regulado. Então ele sobe, ele desce. Eu me estresso, jogo longe. É muito engraçado, gente. Ele é muito engraçado. Vocês já viajaram juntos? Sim. No meu aniversário. No meu aniversário só. Que viajar de avião, a gente nunca viajou junto. A Miguel já foi pra Disney. Mas a agenda da Gata tá soltada. Quem é o mais carente? Essa eu vou deixar a minha mãe de comer. Miguel. Eu sou carinhoso. Eu não, você é carente. Eu sou carinhoso. Ela também é muito carinhoso. Miguel. Não, Miguel. Olha pra mim. Eu não sou muito carinhoso. Você é muito carinhoso. Tem dia. É muito raro. Férias ela fica carinhoso. Férias ela fica carinhoso. Ah, é porque não fica perto. Verdade. Não, não é porque não fica perto. É porque ele vai pra tia dele e ficou uma semana lá e não volta mais. O quê? O quê? Eu divido minhas férias, cara. Minha tia e você. Você e minha tia. Aí eu volto. Ela fica aqui. Ela fica aqui assim. Ela fica aqui assim. Mô, chega mais perto. Meu amor, não tem como ficar mais perto de você. Você vai chegar mais, por favor. Não, ele é muito mais carinhoso. Ele é carinhoso no dia a dia. Eu sou carinhosa nas férias. Próxima. Daniel aceitou de boa ou ficou com ciúme? Mano, o Daniel é muito engraçado. Não, ele ficou com ciúme. O Daniel é muito engraçado. Tem vezes que tá aí, mano, assim, abraçado. Aí ele entra no meio. Aí ele entra e faz assim, ó. Tem as nossas fotos e vídeos com o Daniel, assim. Ele faz assim, ó. Quando vai dar um beijinho, assim, ó. Ele faz assim, ó. Aí eu falo assim, quem é o amor da minha vida? Aí eu falo. Sou eu. Não é você, Miguel. Não é você, Maguel. É o Miguel. Não é você, Maguel. Não pode ser eu. Enfim, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E também se inscreve no canal, por favor. Beijo, gente. Amamos você. Até a próxima. Tchau. Tchau.